Olá, eu sou a Cláudia Machado, cirurgiã-dentista, certificada em odontologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, ABS. Hoje eu estou aqui para falar sobre a Semana Nacional do Sono 2019, que está acontecendo durante toda essa semana, do dia 11 ao dia 17 de março. A gente sabe que o sono durante toda a vida passa por modificações fisiológicas, então é importante a gente preocupar com a qualidade do nosso sono hoje, que vai refletir numa melhor qualidade de vida no envelhecimento. Então, dormir bem não é importante só para hoje, para amanhã, mas sim vai refletir no final da vida, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Estudos revelam que as pessoas que dormem mal hoje têm muito mais predisposição a desenvolverem ou anteciparem doenças e necessitarem de tratamentos crônicos, uso de muitos medicamentos. Então, o slogan é muito ilustrativo, que é incentivar a população a cuidar melhor do sono desde cedo. Ou seja, o sono bom, restaurador, ele não vai ter repercussões só a curto prazo, e sim a longo prazo. Então, gente, não se esqueça, dormir bem para envelhecer com saúde. Nós vamos fazer mais alguns vídeos durante toda essa semana sobre dicas de como a gente pode ter um sono bom para a gente poder cada vez ter uma saúde e um envelhecimento saudável. Muito obrigada. Eu sou a Cláudia Machado e espero você no próximo vídeo.